Olá amores e amores, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo aqui, hashtag de todo dia no YouTube para mais um vídeo. Muito obrigada por você estar aqui, se já é inscrito, se não é, já se inscreva e deixe aquele like da parceria para ajudar a Ju a crescer no canal e me siga lá no arroba, Ju, santa minha dica no Instagram para a gente ficar juntinho, coladinho, tá bom? Lá tem meu dia a dia, resenha, tudo mais. E hoje, uma linha que foi me pedindo muito, 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 é a enquete, caixinha de perguntas lá do Instagram, tá? Que é a linha Rosé da Boticário! A linha Rosé da Boticário, tá? Então, aqui eu tenho a máscara Rosé com proteína de quinoa nativa spa Boticário e o condicionador vitalidade e proteção nativa spa da Boticário. Então, fazinho. Por que eu não comprei shampoo e o óleo? Eu assisti, gente, a resenha dessa linha com óleo e tudo e eu já tinha, já tava de um mês assim que pesquisado, mas ao assistir a resenha no canal da Karol Kiyoko, que eu sigo lá no Instagram e também aqui, vocês que estão no canal dela no YouTube, um beijão, eu amo as resenhas da Karol Kiyoko, eu vi ela falando sobre, né, as coisas boas e as coisas não tão boas dessa linha, pessoalmente o óleo, porque o óleo tá R$70, um óleo pequenininho de R$70. Não é aquilo tudo, pela composição também que eu pesquisei e pelo que ela falou também. Por isso que eu comprei só o que me interessava pra testar, principalmente porque ela falou que a máscara pesava no cabelo. E meu cabelo, gente, ele é muito fino, eu tenho muito pouco cabelo. Já é genético, a estrutura dele é muito fina, ele é muito liso, muito pouco o cabelo. Então eu gosto de máscara que deixa o meu cabelo mais pesadão, com mais volume, parecendo assim que tem um milhão de fios de cabelo, mas na verdade só tem 10, né? Então por isso que eu, mesmo assim, vendo, né, não foi só ela, mas várias pessoas falaram sobre que a Boticário tem que dar uma melhorada nessa linha, eu concordo, sim. Porém, pra mim, a máscara, se você também tem um cabelo fino, geneticamente, como o meu, que dá um punhadinho de cabelo, falando assim, né, aqui na gíria local, você vai amar o aspecto que essa máscara deixa no seu cabelo, gente. É incrível, ela deixa o cabelo muito pesado, com aspecto de volume, tá? Maravilhoso, e o condicionador também, por isso que pra mim eu apostei só nesses dois, que pro meu cabelo, super ok. Se o seu cabelo, você não gosta desse efeito pesado, você já tem muito cabelo, não vai ser uma linha boa pra você, tá bom? Então nem vale a pena você investir R$41,00 nesse, e R$50,00 nesse aqui, quase R$100,00 só nesses dois, fora se você comprar o óleo e tudo mais, tá? Então eu vou falar pra vocês aqui, é, da composição da máscara, tá? Ó, super, super, super consistente, tá? Vocês podem ver que não, né? Então maravilhoso, um cheiro incrível, tá? Não deixa o cabelo pesado, tem um cheiro muito gostoso, mesmo, mesmo, mesmo. Então aqui, é, aqui ela diz assim, após usar o shampoo, aplique a máscara, mexa a mexa do comprimento das pontas, deixa a gente, 5 minutos, se enxague bem, usar de uma, duas vezes na semana. Ela devolve vitalidade para cabelos opacos, quebradiços e sem vida, tá? Ela tem proteína de quinoa na máscara, é um produto vegano, e 91% dos ingredientes são naturais, é 200 gramas, 5 então, tá? Na revistinha da Boticário. Então, se você quer uma máscara que, para o seu cabelo pesado, tá? Super ok, se você não gosta, se não é esse o seu intuito, não dá certo, tá bom? Para o seu cabelo. O condicionador, então, tem vitalidade e proteção, 92% dos ingredientes naturais, vegano, é com proteína de quinoa também, 300ml, 41,90, tá? Devolve vitalidade para cabelos opacos, quebradiços e sem vida, condicionador, tá? Aqui a forma de uso. Ele tem um blend, primeiro aqui, a moda de uso, espalha o condicionador ao longo dos fios, tá? E deixa ele enxágue. Ele tem um exclusivo blend de rosas e proteína de quinoa, deixa os cabelos luminosos, nutridos, menos quebradiços, só forma proteína de cabelo, reduzindo a quebra dos fios em até 9 vezes desde a primeira aplicação. Eu tenho bastante queda de cabelo e quebra. Ajuda sim, tá? Porém, porém, tenho produtos até com preços menores e com tecnologia melhores, que ajudam muito mais, tá? Do que esse condicionador, que é 41,90, muito pequeno. Então, eu só comprei para deixar o aspecto do meu cabelo. Eu queria testar, resenhar para vocês no Instagram e aqui no YouTube, para dar o meu feedback para vocês. Mas eu já tinha visto, e realmente, porque para mim, para o meu cabelo, eu amo meu cabelo quando ele parece estar cheio de cabelo. É meu sonho, né? E fazer aqueles coques, assim, de cabelo. Meu cabelo nem tem cabelo para isso. Então, eu super amei. Compraria de novo, principalmente só a máscara, para deixar esse aspecto bem pesadão e volumão no meu cabelo, que é muito fino, tá bom, gente? Essa é a minha opinião, que deu certo no meu cabelo. Para o seu cabelo, pode ser que dê muito melhor, pode ser que dê pior. Cada cabelo reage de uma forma, os ingredientes, a fórmula, tá? Nem tudo que é bom para mim, para Mariazinha e para o Junzinho, vai ser para vocês, tá bom? No que eu vi no geral aqui, todo mundo não 100% aprovou, mas também não reprovou a linha. Há melhorias a se fazer, mas tem coisas muito boas também, tá bom, meus amores? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Já usaram a linha Rosé da Boticário? Me deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês comprariam de novo, o valor que pagaram, tá bom? Super beijo e muito obrigada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho